Eu depois queria falar sobre isso, porque você tem um vídeo sobre negro ou preto, né? Que a gente, da nossa época, não podia falar preto, era negro, e agora mudou. Quer falar sobre isso? Cara, a gente pode falar mais tarde, embora eu acho que o vídeo tenha bastante informação, que eu não vou trazer aqui, mas que tá muito... foi uma pesquisa muito grande, mas eu acho que é muito importante uma coisa, e acho que resume isso tudo. A gente vê cada vez mais as pessoas, nós, negros, e outras pessoas também, falando preto, você é preto, etc. O preto surge muito mais com uma grande afirmação, tipo, eu sou preto e tenho orgulho disso. O negro, a palavra negro, já foi algo que foi já trazida pelo movimento negro nos anos 70. Ah, é? Nos anos 70, eles já falavam sobre isso, e por isso que é movimento negro unificado. Tá. Por quê? Porque o negro dá conta das nuances da negritude, e as nuances são morfológicas mesmo da palavra. O que eu quero dizer? Você tem negros que fez tons de peles, negros que são mestiços, meu próprio filho, minha mulher é branca, meu filho é negro de pele clara. O Léo aqui, né? O Léo tem uma... Qual que é? Fala no microfone, qual que é a tua? Eu fiz até meu teste genético. É? E aí? Porque meu pai é japonês e nasceu no Japão mesmo. Então, deu 51% japonês e os outros 48% de Angola. A tua ascendência, então, é angolana e japonesa. Olha aí, que demais. Mas então o que acontece? O movimento negro queria que todos se desintegrados. Pessoas mestiças, pessoas de pele clara, que não houvesse o que a gente vê, infelizmente, hoje, por discrepância, por briga em redes sociais, essa coisa de... Sabe o termômetro da melanina? Ah, sim. Ah, você é meio clarinho. Você não pode estar dizendo que você é negro, etc. O lance do pantone, né? E o movimento negro unificado restitui a palavra negro com orgulho pra que todas essas pessoas se sintam parte disso. Entendi. E o preto, ele é muito próprio quando você fala e pensa exatamente a uma cor que vem à mente. E aí, midiaticamente, imageticamente, as pessoas tendem a conectar tal... O preto é a pessoa de pele escura. É. Mas não é. Então, considerando isso tudo, a palavra negro é mais abrangente no sentido de envolver todo mundo. E não tem problema, é incrível falar. E eu prefiro utilizar o termo negro porque é isso. Porque eu acho que a gente se trai muito quando a gente perde tempo analisando melanina um do outro, dizendo quem é mais preto que o outro, quem sofre mais que o outro. E nos Estados Unidos a história é diferente, né? A coisa do one drop roll da gota de sangue também. O quê? Nos Estados Unidos é isso. Você vai ver... Basta você ter sangue. É, uma gotinha. A minha avó é. Você se considera... Porque você vai ver lá muitos negros de pele ainda mais claras. E você vê na música, no cinema. Cara, essa pessoa não parece negra. Ela é muito clara. Mas ela tem uma ascendência. Se considera negra. E ela é plenamente aceita pela comunidade. Então, isso é muito forte. A gente devia olhar pra isso com muito mais atenção. Porque parece que houve uma regressão. Porque parece que houve uma regressão. Nos anos 70, foi constituído, né? Através do movimento negro, todo um trabalho pra isso ser feito. Pra que a gente não brigasse entre nós. E hoje, eventualmente, em redes sociais, as pessoas estão falando sobre isso. É, palme inteiro. O cara tá se relacionando com uma branca. É. E não é sobre isso, cara. Não é sobre isso. Então, eu sempre quis ter muito esse olhar. Assim, sabe? Que bom, cara, você falar essas coisas. Porque eu sinto isso mesmo, né? De causar essa divisão, ela só atrapalha mesmo. A divisão só atrapalha, cara. E faz perder tempo. E é uma armadilha que tá sendo feita. É interessante pra classe dominante essa divisão, né? Muito, né? A gente se enfraquece. Claro. Se enfraquece, cara. Claro. Então, realmente... A gente se enfraquece, cara.